A ONU afirma que mais de 6 milhões e meio de ucranianos tiveram que sair de casa por causa da guerra. Desse total, metade conseguiu fugir do país. Nesta sexta-feira, um grupo resgatado por uma rede de igrejas chegou ao Brasil. Os 29 refugiados desembarcaram no Aeroporto Internacional de São Paulo. Quase metade deles são crianças. Os ucranianos foram aplaudidos por quem estava à espera de outros passageiros. De São Paulo, o grupo seguiu de ônibus para Curitiba, onde foi recebido pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior. O destino final dos refugiados será Prudentópolis, a cidade que abriga a maior comunidade ucraniana no Brasil.